Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Bonecas do Século XIX, link na descrição. Olá, meninos e meninas, vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo e veja no seu e-mail. Hoje nós vamos falar sobre a origem do sorvete, como surgiu o sorvete. O pacote da China, eu vou abrir aqui junto com vocês, vou contando a história, a origem do sorvete abrindo este pacote. Lembrando que este pacote, o que está aqui dentro é para minha mãe, que ele é em forma de sorvete melhor do que bolinha e você vai ver que gostoso que é e que parece de verdade. Eu comprei lá no AliExpress e vou abrir o pacote aqui junto com vocês, antes de mandar para minha mãe. Então, enquanto eu vou abrindo o pacote, eu vou contando a história do sorvete, como surgiu o sorvete, quem inventou o sorvete. Tem muitas histórias, mas eu vou contar uma delas. O sorvete surgiu há 4 mil anos atrás na China, quando uma sobremesa à base de leite e arroz foi congelada na neve. Rapidamente, a delícia ganhou prestígio, mas apenas entre a nobreza, que podia dispor de leite. Então, uma mercadoria muito cara e tinha como conservar a neve até o verão, valendo-se das câmeras frigoríficas subterrâneas. Em sua viagem à China, em 1271, o veneziano Marco Polo teria encontrado grande variedade de cremes congelados de frutas. As receitas vieram em sua bagagem, mas não saíram da Itália até meado do século XVI, quando o certo buotalente, cozinheiro de Catarina de Médici, de 1519 a 1589, introduziu a requintada sobremesa na corte francesa. Em 1670, o siciliano Francisco Procópio abriu em Paris um café que vendia sorvete, a primeira sorveteria da história. O sucesso foi tão grande que, 6 anos depois, havia mais de 250 fabricantes de sorvete na capital francesa. Além de ser gostoso, é um alimento quase completo. Contém proteína, lipídio, cálcio, minerais, fósforos e outros componentes fundamentais, o açúcar, que isso engorda, né gente? Vou aqui falar que isso engorda. Só não tinha a fibra no meio. Em Portugal, sorvete designa um tipo específico de gelado alimentar complexionado a partir de purê de frutas e xarope de açúcar. Ao qual não são acrescentadas quaisquer gordura láctea. No Brasil, o mesmo tipo de produto é designado por sorvete. O termo é igualmente usado em vários países para distinguir produto gelado de frutas, sim leite ou ovos, como o francês sorvete ou o italiano sorveto. Sorvete português brasileiro ou gelado português europeu. É uma sobremesa gelada à base de laticínio, como leite ou nata, a qual é adicionado frutas ou outros ingredientes e sabores. A maior parte contém açúcar, embora alguns sejam feitos como adoçante. Em alguns casos, são acrescentados corantes ou aromatizantes, como complementos ou substituição dos ingredientes naturais. A emoção é batida lentamente durante o arrefecimento, de forma a incorporar ar e prevenir a formação de cristais de gelo de grandes dimensões. O produto final é uma espuma semi-sólida, suave e consistente, facilmente maleável e que pode ser retirada com uma colher. A outra invenção da história, as mais antigas referências sobre as origens do sorvete, incluem uma história sobre sua invenção entre os persas. O imperador romano Nero, 37 a 68, que teria mandado trazer neve e gelo das montanhas e misturá-lo com frutas e outros do imperador chinês, King Tang, 618 a 697, que teria o método de combinar leite com água do rio. A invenção do sorvete, todavia, se deve aos persas. No Brasil, o picolé tinha sido iniciada em catequeses em Minas Gerais no final do século XIX. Mas, outra história dizem que o sorvete começou a ser confeccionado no ano de 1934, na cidade do Rio de Janeiro, quando chegou. Vindo de Boston, com um navio com um carregamento de pêssego natural. Este sorvete é aqui, meninas, vai ser para minha mãe, para fazer exercício com a mão. Ai, meu Deus, e tem cheirinho de sorvete. Meninas, hum, ai meu Deus, tem cheirinho de sorvete. Olha que delícia. Vou deixar o link do vendedor, esse sorvete aqui, lá no meu blog. Veja lá e veja outras imagens de outras coisas gostosas, como o bolo, para vocês verem. Vai estar lá no blog, gente, visita lá o blog, que vocês vão ver cada coisa que parece comida de verdade. Eu deixei as fotos lá, eu comprei esse daqui para mim testar. Eu deixei as fotos lá, eu comprei esse daqui para mim testar.